Fala, galerinha do All-In! E aí, consegue calcular o valor desse X aqui nesse exercício de geometria plana? Oh my God, Sam! Trabalhando com ângulos de um triângulo. Tema famosíssimo, cai pra caramba aí, eu preciso verificar se você tá sabendo, fechado? Sou o professor Rafa Jesus, aqui do All-In Cursos, e vamos pra mais uma aula. Seguinte, aqui eu vou resolver de dois modos, por isso não vai embora, não vai embora, fique um pouco mais. Vamos lá. Primeiro modo, o modo 1, que, na minha opinião, é o modo que a maior parte dos alunos irão fazer. Eles vão pensar assim, professor, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Já temos 80 mais 40, que dá 120, e temos um ângulo desconhecido aqui, que eu vou chamar de isps. Legal! Então, a gente chega a 120, mais isps é 180, e o isps é igual a 60 graus. Claro que você vai falar assim pra mim, Rafa, eu já tinha feito de cabeça, e não tem problema nenhum, porque a conta era simples. 80 mais 40, 120, mais 60, 180 graus. Legal? Ótimo! Em segundo lugar, você vai ver que esses ângulos são suplementares. Então, 60 mais x mais 10 tem que dar 180. 60 mais 10, 70. 180 menos 70, vocês chegariam em 110 graus. Maravilha? Também sei que você fez um pouquinho mais rápido que eu. Você fez assim, professor, eu sei que tudo tem que dar 180. Já tenho 60. Já tenho 10? Tenho 70. Está faltando 110 aqui, então x é 110. Maravilha! Então, resolvemos. Do modo 1, observando ainda aqui, escrevendo bonitinho, ou indo direto no desenho. Mas eu não te falei que nós vamos fazer de outro modo? Antes da gente fazer o segundo modo muito legal, já deixa eu te falar. Olá! Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos contribuir com o canal da UIN. Estamos quase chegando aos mil inscritos. Professor, está quase chegando nos 700. Se está quase chegando nos 700, está quase chegando nos mil. Compartilha no seu grupo de WhatsApp, com seus amigos. Por favor, leve as nossas aulas aí para mais pessoas nesse Brasil todo. Fechou? E já que eu fiz assim, deixa o seu joinha, que o YouTube entende que esse vídeo é legal, que essa dica é boa e vai levar para mais estudantes. Fecharam? Então, bora para o modo 2. O outro modo é uma maneira muito legal, tá? Chamada Teorema do Ângulo Externo. Eu vou anotar ali para vocês, ó. O que o Teorema do Ângulo Externo fala? Ele fala que o ângulo externo de um triângulo, a medida dele vai ser igual à soma das medidas dos ângulos não adjacentes. Adjacente seria esse daqui, encostadinho, um do lado do outro. Então, repetindo, a medida do ângulo externo é a soma das medidas dos dois ângulos não adjacentes a ele. Então, bati o olho aqui, pensei, esse daqui é um ângulo externo, ele vai ser igual à soma das medidas dos dois ângulos não adjacentes. Já sei que 80 mais 40 dá 120, subtraí o 10, chegamos rapidamente que X é 110 graus. E eu sei que você que fez pelo ângulo externo pode ter feito mais rápido ainda. Assim, professor, 80 mais 40 é 120. Isso aqui é 120. Então, o X só pode ser 110 graus. Aí sim, galera. E moçada, o Auin Cursos, se você não sabe, tem o Instagram. O Instagram, arroba Auin Cursos, aqui para você acompanhar nossas postagens. E a gente tem cursos modulares e aulas particulares de forma 100% online. Então, no link da descrição tem um linkzinho. Você vai cair num grupo de WhatsApp e você vai receber aí nossas secretárias falando com vocês de como funcionam nossos cursos. Com certeza elas vão deixar você assistir uma aula experimental. E se você gostar, vai vir trabalhar com a gente nas turminhas. Fechou? Maravilha? Nesse momento, estão passando aqui mais duas dicas para vocês. Uma dica do professor Marcos Vinícius e uma dica do professor João César. Aprendam bastante aí com a gente e vem ser a Auin. Beijo, bora pro trote.